Música 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 Nossa, eu vou ficar horas nesse daqui Nossa, quanta coisa Eu tenho esse daqui Ribeirinha Só para abrir o ultimo Lacre? Eu vou ficar horas para abrir Isso aqui , nossa Quê que isso, já vou pegar uma monóculo aqui Tá, obrigada por falar, esse é o sentindo Tá bom, tá. Ele já falou o sentido horário Que eu tenho que rodar A unip... só faltou 1 Lacre e Isso aqui Vamos ver aqui pro lado, nossa. Meu Deus do céu Que que é isso? Ah, eu tenho que encaixar as engrenais Pra poder conectar aqui Não, 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 não O que você fez? Opa Ah, outro daquele lá em cima Hum, tá bom Isso aqui eu rodo Oh Opa O que eu tô vendo agora? O negócio subiu? É Ah, parece uma gavetinha Ah, olha aí, ó Tá todos eles segurando a gaveta Peraí Se eu rodar esse aqui Esse aqui que tá mais fácil Esse daqui Eu acho que esse aqui é o do canto inferior da esquerda Se eu rodar ele assim Bom, eu vou virar ele assim Ah, olha aí, ó Ele liberou o espaço dele pra poder abrir a gaveta Inferior da esquerda 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 Então ele é no canto inferior da direita Olha aí, ó Tá bom Fácil Ah Aonde você surgiu? Não sei Ah, você tava escondido aqui embaixo, né? Era isso? Deixa eu ver Nossa Olha outra coisa aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou ficar horas nisso aqui O que que é isso? Parece um avião com o bico pra baixo Olha o símbolo do triângulo aqui O triângulo tá escondido aqui dentro? Tá Eu tenho uma outra portinha aqui Vou precisar de uma chave pra abrir isso aqui Tá Estou um pouco perdido Vamos voltar pra cá Porque aqui era onde ele tava tendo sucesso Eu apertei isso? Isso aqui tem que tá rodando Tem que fazer o mecanismo ali na esquerda rodar Pra isso aqui funcionar Ah, eu não quero aceitar Eu não quero procurar a dica Eu quero encontrar isso aqui Tem alguma coisa faltando nesse bonequinho aqui de ouro Eu Porque ele é o único que não tem arma Isso é estranho Todos os outros, ó Esse aqui tem uma espada Tem um outro que tem uma massa E outro que tem um machado Por que esse aqui é o único que não tem arma? Caralho, isso tá Essa parte aqui tá difícil Eu não sei realmente o que fazer A única coisa que falta O triângulo E tem o símbolo do triângulo aqui Isso aqui é alguma coisa Puta que pariu Era isso Essa era a resposta Obrigado pra aparecer agora Essa era a resposta Era só pegar isso e mover pra cima Era só isso Pegar e mover pra cima Eu não tentei isso antes Foda-se Foda-se Vamos logo Vamos abrir com essa cabeça O que tem aqui Um elástico? O que eu vou fazer com um elástico? E uma engrenagem Uma roda dentada grande Tá Fecha essa bodega Tá bom As engrenagens com certeza é aqui Opa Peraí Volta aqui Ah, finalmente Progresso Já tava cansado de ficar empacado Uma chave de fenda pequena Ah, legal Tá, chave de fenda pequena Já até cansei de olhar pra essa placa aqui Vou usar ela aqui Foda-se Vai Ah, olha aqui Cês tão vendo que tem um vão Pera Oh, eu apertei Ah, eu tenho que segurar Tá, e aí O que eu faço? Oh, peguei Uma chave decorável Não Uma chave decorável Uma chave dobrável Curioso Uma chave decorável Uma chave Uma chave que é usada Como uma decoração Ah, eu já até cansei É isso, né? É isso, né? É isso aqui Não Não, não é isso aqui Porque isso aqui tá ao contrário Isso aqui, isso aqui Isso aqui Aí esse Aí Você vai encaixar aqui Obrigado Nossa, finalmente Procresso Eu tô conseguindo Vamos ver O que? Uma outra engrenagem? Então eu vou ter que Usar nesse daqui Pelo que parece Yep Acho que posso remover de novo Se eu precisar Hum, bom saber O que que isso fez? Hum A roda de entrada média E tá começando a funcionar O relógio O relógio tá funcionando Vamos lá Vamos lá Agora esses dois aqui Ou não, né? Não, pera Ah Por isso é elástico, né? Não Ah Porra Não sou tão burro Assim, né? Ah Sim Hum Tá Já colocou Aqui na posição Só dá play Vai, dá play? O que que é isso? Um tubo de aço Combrido e estreito Beleza O que que é isso? Olha essa máquina Ei E aí Tudo bom? Pegue uma família Demorou pra você aparecer aqui Pra você me tirar Dessa porcaria de máquina Eu tava aqui já faz anos Me vem um copo de água Por favor Que eu tô morrendo de sede Desgraçado Vou matar aquele seu avô Que me deixou preso Um tipo de chave pequena Tem uma nota aqui dentro? Não, uma fotografia Fotografia de uma casa Tem uma coisa Reve seis Seis e cinco Seis horas e cinco minutos Reve, tá? Oh Opa Gangsta Olha o progresso Monóculo Com certeza Olha aí Nossa senhora Pera aí Vixe Nossa Puta que pariu Quebra a cabeça Que eu tenho que fazer isso aqui Aqui É isso É isso? É isso? Aí Eu tô falando Que essa caixa É uma coisa Muito sinistra Tinha um painel Aqui E do nada Parece um escudo Escudo de prata Pequeno Tá Mais nada Fazer aqui? Oh Pera 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 Você é o único Que não tem nada Por acaso O escudo é pra você? Uh Quanto vale essa joia Minhas únicas suspeitas É que aqui falava É difícil dizer o que Mas há algo faltando aqui Bom Isso aqui parece que Encaixar muito bem aqui Yep What the f... Isso é um relógio? É Ah 6 e 5 6 e 5 6 e 5 Caramba Esse é mais de uma volta Meu Deus do céu Nossa Olha a outra caixinha Que eu vou ter que abrir agora Amém Grand Amém 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 An B C 손